Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza, mais barbudo que o Antônio Conselheiro e bem-vindos a mais um Schwarza Responde, olha só! E será que a primeira pessoa a ser agraciada com uma vida sem velhice já nasceu? Será que é possível vencer a morte? É isso que eu irei tentar responder no vídeo de hoje. Eu abro o vídeo de hoje com uma frase. A pessoa que vai chegar aos mil anos de idade já nasceu. É uma frase impactante, não é? Ela foi proferida pelo cientista inglês Albie DeGray. Ele está à frente de pesquisas atuais que buscam aumentar o tempo de vida dos seres humanos. Ele é chefe da Fundação Norte-Americana Sins. DeGray é, para alguns, um visionário, mas para outros pesquisadores, ele possui ideias um tanto exageradas. Durante sua palestra no TED, ele disse Eu virei biólogo porque percebi que quase ninguém estava trabalhando no problema mais importante do mundo. O fato de que nós ficamos doentes depois de um tempo e então morremos. Já faz 10 anos que ele trabalha afirmando que o envelhecimento humano é curável e precisa ser tratado como o envelhecimento das máquinas. Ou seja, é um problema físico e não biológico. Em vez de esperar estragar e consertar, o melhor seria fazer a manutenção das peças que causam problemas futuros. Da mesma forma que fazemos a manutenção de um carro. A verdade é que há tempos as pessoas buscam por meios de viver mais tempo. Algumas, infelizmente, acabam caindo no papo de xalatões. Mas hoje podemos dizer que estamos fazendo alguns avanços notáveis no campo da ciência, especialmente nos últimos 150 anos. Mas segundo um artigo na Nature, publicado há algum tempo, podemos acabar deparando com um limite natural para a vida humana. Os autores do artigo acreditam que se continuarmos a curar essas doenças que afetam as pessoas na terceira idade, Mesmo assim, raramente alguém irá passar a idade de Jenny Calment, a pessoa conhecida, que mais viveu na história deste mundo. Ela veio falecer aos 122 anos em 1997. Caraca, ela tinha 37 anos quando o Titanic afundou. A questão essencial aqui, segundo os autores do artigo, Xion Dong, Brandon Millerland e Jan Vig, É que a nossa vida útil máxima é ou não flexível, como de alguns organismos. Ou se fatores biológicos sugerem que esse limite é fixo. Mas enquanto eles afirmam que os dados que eles analisaram sugerem fortemente que a expectativa de vida humana tem um limite natural, Isso não significa que a humanidade nunca poderia encontrar uma maneira de quebrar esse limite. Mas antes de prosseguir, precisamos entender por que envelhecemos. A chave do envelhecimento reside em nossas células. O processo natural do envelhecimento delas é chamado de senescência celular. Isso ocorre porque as células se multiplicam e se degradam o tempo inteiro. Depois de passarem por esse processo uma porrada de vezes, elas começam a ter alguns problemas que vão se acumulando. Aquelas que não morrem podem começar a causar problemas e atrapalhar a vida daquelas que são saudáveis. Os autores do artigo analisaram dados demográficos de 41 países ao redor do mundo. Historicamente, a expectativa de vida começou a aumentar drasticamente nos últimos 100 anos, porque eliminamos muitas mortes que ocorriam no início da vida. A introdução de antibióticos, campanhas de vacinação, escutar aí os seus antivacinas safados, e a medida para reduzir a mortalidade infantil e materna garantiram que muito mais pessoas pudessem atingir a velhice. Nos anos mais recentes, houve melhorias mais lentas, mais significativas na mortalidade tardia, o que significa que os idosos estão vivendo mais. Mas essas mudanças parecem ter chegado ao limite, lá por volta de 1980, o que parece indicar a possibilidade de um limite para a vida humana. Para avaliar melhor essa questão, os autores do estudo analisaram as taxas de mortalidade de supercentenários. Faz até o nome de uma liga da justiça só com pessoas velhas. Mas prosseguindo aqui... Supercentenários são pessoas com 110 anos ou mais, além de 110 anos. Nossa, meu Deus do céu, é muito tempo pra viver. Bom, eles analisaram as taxas nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Embora exista um número limitado de supercentenários, eu mesmo nunca conheci ninguém com mais de 100 anos, né? Vocês conheceram bem? Bom, enfim, isso significa que os dados sobre suas taxas de mortalidade não são conclusivos. A idade máxima de morte relatada neste grupo parece ter atingido o nível máximo por volta do ano de 1995, apenas dois anos antes da morte da Calment, aquela mulher lá que podia ter entrado no Titanic ali. Mesmo as pessoas mais saudáveis, né? Que fazem corrida por aí, comem frutas e etc., que parecem ter os genes ideais para a longevidade, não vivem mais desde então. Os autores do estudo escreveram que as chances de alguém ter passado pelos 125 anos em um determinado ano são inferiores a um em 10 mil. É uma coisa bem rara. Podemos quebrar esse limite? Pode ser possível sim. A questão essencial agora é, entre os bilionários da tecnologia que tentam derrotar a morte, ou entre os pesquisadores e filósofos convencidos de que um dia poderemos matar o dragão da idade, é se os humanos podem ou não sobreviver a quaisquer limitações naturais que possamos ter. Os autores da análise da Nature escreveram que pensam que os limites da vida humana não são necessariamente estabelecidos pelas doenças que nos matam quando envelhecemos, mas pelos processos pelos quais os nossos corpos desenvolvem ao longo da vida. Precisamos mudar, crescer e tomarmos capazes de reproduzir, mas ao longo do caminho essas mudanças físicas acionam um processo que tem um objetivo natural. Depois disso, nossas células e corpos são incapazes de continuar. Mesmo curando doenças como o câncer ou o Alzheimer, não podemos fazer os humanos viverem mais, embora ganhemos qualidade de vida no final de nossa jornada. Por esse motivo, muitos dos atuais pesquisadores de antivelecimento estão focados na ideia de melhorar o que chamamos de saúde, tanto quanto melhorar a vida útil da pessoa. Quem é que gostaria de viver para sempre, tendo seus corpos e mentes continuando em declínio? Como o Títanus, lá da mitologia grega? Os pesquisadores sabem que o envelhecimento em si é muito mais complicado e entrelaçado com a biologia básica dos seres humanos do que apenas um efeito colateral das doenças individuais que, geralmente, acabam terminando com nossas vidas. Isso destaca o desafio de tentar tratar o envelhecimento, mas também significa que eles entendem a complexidade do problema. Tratar o envelhecimento costumava ser apenas uma ideia que foi confrontada com muito ceticismo, disse Walter Longo, professor de gerontologia e ciências biológicas e diretor do Instituto de Longevidade da Universidade do Sul da Califórnia. Mas agora Longo, nosso cara se chama Longo e trabalha com longevidade, meu Deus do céu, vai ser até uma piada pronta. Mas enfim, ele acredita que pode haver apoio suficiente para pesquisas que nos ajudem a descobrir como levar a ciência da extensão da vida ainda mais longe, embora ele concorde que a expectativa de vida deve ser melhorada ao mesmo tempo. Ele desenvolveu uma dieta que, segundo ele, pode aumentar a vida útil média em cerca de 10%. A vida útil ainda é muito menor que a vida útil de centenários, mas é bem mais relevante para uma pessoa normal. E quando eu digo aqui relevante, estou querendo dizer que essa pessoa tem uma vida mais ativa. A dieta também pode manter as pessoas muito mais saudáveis durante toda a vida. Janvige, pesquisador de genética e envelhecimento e um dos autores do artigo, diz que ele não acha que será provável que vamos conseguir descobrir meios de tratar todos os males que acompanham o envelhecimento. Ele questiona, o que você vai fazer? Desenvolver medicamentos para todos eles? Para todos os males? Hoje em dia pode ser difícil imaginar uma resposta para essa questão que ele levantou. Mas há 200 anos atrás, poderia ter sido impensável para a maioria das pessoas imaginar que iríamos sobreviver até os 80 anos de idade, ou então conceber a ideia de que seres humanos estão pensando, planejando, enviar pessoas para Marte. O que hoje achamos impossível certamente pode mudar com o tempo. É esse o desafio notável que move os pesquisadores pelo caminho difícil de resolver o envelhecimento. E agora eu faço a pergunta para vocês, pessoas inscritas e também não inscritas no canal. Aliás, eu lembrei de se inscrever no canal para ficarem sempre por dentro das novidades da ciência. Mas faço a pergunta, vocês gostariam de viver até 120 anos? O que vocês fariam com esses 40 ou 50 anos de vida a mais? Eu não sei o que faria, mas eu não ia querer viver mais tempo que meus gatos. Se eu fosse viver 150 anos, eu queria que meus gatos vivessem pelo menos 150 também. E agora chegou o momento que vocês estavam esperando, o momento que eu tento responder aqui nesse vídeo de canal, as perguntas que vocês me enviam aqui embaixo nos comentários. E a pergunta de hoje foi mandada pelo WolfPlays e ele quer saber. O que diabos aconteceria se realmente rasgarmos a realidade ou o tecido do espaço-tempo? Essa pergunta é referente a um vídeo que eu fiz aqui no Schwarzer Responde sobre o laser que poderia cortar, rasgar o tecido do espaço-tempo. Bom, vou explicar aqui o que é o espaço-tempo. Primeiramente, precisamos entender o que é o espaço-tempo. Apesar do nome, ele nada se parece com um tecido. Ele é basicamente a realidade. Rasgar o tecido do espaço-tempo não tem significado algum se usado no sentido literal da palavra. Até porque a palavra tecido, neste caso, tem um valor metafórico. Não existe nenhum tecido que possa ser rasgado nesse contexto. Entretanto, um buraco negro pode ser entendido como um buraco no tecido do espaço-tempo. As propriedades deste objeto são tão radicais que as possibilidades hipotéticas envolvem, desde caminhos para outros pontos do universo, isso no caso se o buraco negro se conectar com o hipotético buraco branco, ou até mesmo para um outro universo, onde estaríamos rasgando aqui a nossa realidade para uma outra, em um outro universo hipotético, com leis da física diferentes daquelas que experimentamos neste universo. Enfim, off-place, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E vocês já sabem, se tem questões que querem que eu tente responder aqui nesse quadro, deixem aqui embaixo nos comentários. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites, e se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram neste vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contatos está na descrição. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço e hasta!